A RFA é o escritório 360 graus, ela trabalha em todas as áreas do direito, principalmente na área de licitações públicas. Ela já foi reconhecida por mais de 100 institutos em 23 países com a sua excelência e sempre temos a honra de estar aqui com ANSEC, parceiros ANSEC, há uns longos anos e pretendemos estar mais alguns outros aqui com vocês. E queria parabenizar todos aqui que receberam as condecorações hoje, todos nós somos vencedores, parabéns.